Love me, Chander, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me, Chander, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I love you, love me, Chander. Bom dia! 9 de novembro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série é A Bíblia e o Teólogo Cristão Rodrigo Silva. A Bíblia e o Teólogo Cristão Rodrigo Silva. Estou fazendo uma série sobre alguns trechos deste livro aqui. O livro Maria Madalena, A Verdadeira História, lançado agora neste ano, em 2024. Portanto, a primeira edição. Muito bem. Vamos trazer aqui mais um trecho do Rodrigo Silva, entendeu? E esse é o sexto vídeo da série é, seis vídeos até agora. E vamos analisar mais um trecho aqui de Rodrigo Silva. Antes de entrar aqui no quadro, antes de entrar aqui no tema, Quero aqui fazer uma pergunta a você. Você já assistiu a algum embalsamamento de algum cadáver? Uma pessoa de sua casa morreu e foi levada à funerária. Você sabe como é o procedimento de embalsamamento do cadáver? Sabe como é isso? Eu acho que sim. Eu acho que isso aí é do conhecimento de qualquer pessoa, não é? Desde que não seja doida, né? Louca, maluca. É assim. Quando uma pessoa morre, aí ela é levada, isso, regra geral, ela é levada a uma funerária. O cadáver é levado a uma funerária. E ali, o pessoal da funerária dá um banho no cadáver. É o embalsamamento. Dá um banho no cadáver e passa ali perfumes no cadáver. E aí, colocam a roupa. A família leva a roupa. E aí, eles colocam a roupa no cadáver. E deixam o cadáver todo perfumado. E leva o cadáver até lá ao cemitério. Aí, o cadáver fica lá em uma sala. Ali, e amigos e familiares ali chorando, não é? Diante do cadáver. Ele todo já perfumado, não é isso? E aí, depois, ele é sepultado. Não é assim que acontece? E sempre foi assim em toda a história do homem. Entendeu? Coloca-se aroma, perfume no cadáver? Óbvio. Antes de sepultar o cadáver. Antes de ele ir, o corpo ir para a sepultura. Não é assim? Muito bem. Então, grave isso aí bem. Porque isso aí tem a ver aqui com o livro do Rodrigo Silva. Entendeu? Então, grave bem. Coloca-se perfume em cadáveres. Em cadáveres. Antes do sepultamento. E não depois. Óbvio, não é? Seria uma loucura, não é? Você colocar perfume em cadáver depois do sepultamento, não é? Seria uma loucura, não é? Você abrir uma sepultura, coloca um perfumezinho e fecha de novo a sepultura. É loucura, não é? Então, vamos agora aí, aqui, a mais um trecho do livro de Rodrigo Silva. Vamos lá. Temos aí Rodrigo Silva. Vamos aí à esquerda acima. Letra A. Rodrigo Silva, brasileiro. Ele é teólogo, cristão e arqueólogo. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja criada nos Estados Unidos da América do Norte. E ele também é professor de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP. Vejamos aí agora à esquerda, continuando na esquerda aí, a letra B de bola. O livro dele aqui, Maria Madalena, A Verdadeira História. Ano de lançamento este ano, 2024. Muito bem. Entendido até agora, vamos aí para a página 173. Nessa página, ele escreve o que está aí. Entre outras coisas, ele escreve o que está aí. Então, vamos analisar o que diz aí o nobre Rodrigo Silva. Ele escreve assim. No evangelho de João, quem carrega os olhos perfumados são dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Mas o procedimento é interrompido ou nem é iniciado por conta do sabá. E quem segue no domingo para dar continuidade ou realizar a unção é Maria Madalena. E aí ele coloca o evangelho de João. Aí João 19, 38 e João 20, versículo 1. É o que diz aí o nobre Rodrigo Silva. Vamos agora ir ao centro, analisar o que ele diz aí. Então, veja, está escrito aí, Rodrigo Silva. E aí eu coloquei o que ele diz aqui, de forma bem fácil. Então, veja, ele está dizendo aí, a primeira coisa que ele diz, ele diz assim, no evangelho de João, porque ele sabe que tudo é diferente nos outros evangelhos. É por isso que ele diz, no evangelho de João, ele não diz assim, nos evangelhos, ou seja, nos quatro evangelhos que estão no Novo Testamento da Bíblia Cristã, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não diz isso. Por quê? Porque ele sabe que os relatos que estão nos quatro evangelhos, e aí o sepultamento de Jesus, ele sabe que são relatos diferentes, com muitas contradições. Ele sabe disso. É por isso que ele colocou no evangelho de João, e não nos quatro evangelhos, porque são coisas diferentes. Estamos tratando aí, gente, de lenda, e não de um fato que aconteceu. Entendeu? Isso é lenda. E é por isso que são diferentes nos quatro evangelhos. Muito bem, explicado isso aí. Então, veja no centro. Ele diz aí, em relação ao evangelho de João, naquela parte do sepultamento de Jesus, do corpo de Jesus, ali Jesus morreu, e agora será o sepultamento. Então, isso aí é sobre o sepultamento de Jesus. Então, ele diz aí, veja no centro. Ele diz que, no evangelho de João, são dois homens ali, dois homens, diante do cadáver de Jesus. Jesus ainda, o cadáver, não foi ainda sepultado. Então, Jesus morreu, veja bem, Jesus morreu, e dois homens aí, no evangelho de João, o José de Arimateia e o Nicodemus. Esses dois homens, eles ficam com o corpo de Jesus para providenciarem o sepultamento. E aí, o Rodrigo Silva diz, que veja bem, que eles, eles quem? Os dois homens, veja aí no centro, o José de Arimateia e o Nicodemus. Ele diz, o Rodrigo Silva, que esses dois homens passaram óleos com aromas, perfumes, no cadáver de Jesus. é o embalsamamento do cadáver. Tudo bem? Você está entendendo aí, não é? Vai entendendo. Pois bem, aí o Rodrigo Silva, ele diz duas coisas aí, que o processo, ou seja, o embalsamamento, ele diz assim, o Rodrigo Silva, o processo, ou seja, José de Arimateia e o Nicodemus, passando óleo no cadáver de Jesus, ali, aromas, perfumes. Talvez ali, diz o Rodrigo Silva, ele diz que talvez foi interrompido isso aí. Ou seja, José de Arimateia e Nicodemus não terminaram o embalsamamento. Ele diz que pode ter sido interrompido, ou ele pode, ele diz que pode ter sido nem iniciado. Então, veja, isso aí é a ideia do Rodrigo Silva. Certinho? Aí ele diz, já que o embalsamamento, a colocação de olhos com aromas no corpo de Jesus morto, cadáver, se isso aí foi interrompido ou nem foi iniciado, então é por isso que a Maria Madalena, diz o Rodrigo Silva aí, dois dias depois, porque isso aí foi numa sexta-feira, no domingo, dois dias depois de sepultar do corpo, a Maria Madalena, diz o Rodrigo Silva, foi ao sepulcro para passar o óleo no cadáver já sepultado. Entendeu? Você está rindo aí, você ri aí, atrapalha a minha explicação aqui. você fica rindo e eu me perco aqui. Por favor, fique em silêncio. Questão de educação, gente. Questão de educação. Então, veja, o Rodrigo Silva, na página 173, está dizendo que dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, passaram óleos com aromas, perfumes, no cadáver de Jesus. E que, talvez, eles não tenham concluído isso aí. E é por isso que a Maria Madalena, dois dias depois, o corpo já sepultado, ela foi lá para passar um óleo no cadáver de Jesus. Entendeu, gente? Agora, vamos aí trazer a passagem mostrada pelo Rodrigo Silva, letra C, no centro. Ele fala sobre o Evangelho de João e aí o capítulo 19. Então, depois do vídeo, abra a Bíblia, o Novo Testamento, e vá lá ao João, capítulo 19, versículos 38 a 42. aí, sobre o sepultamento de Jesus. Então, vamos ler aí no versículo 38 e no versículo 39 do capítulo 19 de João. Está escrito lá que José de Arimateia e o Nicodemos estavam lá com o corpo de Jesus, o cadáver. Versículos 38 a 39. E eles estavam com óleos ali, aromas. e eles passaram óleo no corpo de Jesus com os perfumes e depois embalaram o corpo de Jesus em lençóis e depois eles sepultaram Jesus em um sepulcro, o José de Arimateia. Entendeu, gente? Então, veja aí o versículo 40. Diz assim, tomaram, tomaram, o corpo de Jesus. Quem? Tomaram dois. Dois homens, José de Arimateia e o Nicodemos. Eles tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas. Viu aí? Eles passaram aromas no corpo de Jesus e depois envolveram o corpo em lençóis. E aí diz, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então, veja bem, está claro aí em João capítulo 19 versículo 40 que José de Arimateia e Nicodemos, os dois, pegaram o cadáver de Jesus, passaram perfumes, aromas no cadáver de Jesus e depois envolveram o corpo em lençóis e Jesus foi sepultado em um sepulcro. Então, é fácil ver aí em João que não existe essa dúvida inventada pelo Rodrigo Silva dizendo que talvez eles não terminaram o serviço. Terminaram sim. Está lá em João eles passaram perfumes no corpo de Jesus envolveram o corpo de Jesus em lençóis e colocaram na sepultura e fecharam a sepultura. Pronto. Então, essa dúvida aí do Rodrigo Silva ela não procede. ele dizendo ele dizendo que esse embalsamamento talvez tenha sido interrompido ou nem foi iniciado. Isso não procede. Está lá no Evangelho de João. Então, veja aí abaixo no centro aromas, perfumes no corpo de Jesus e depois lençóis envolvendo o corpo. E o versículo 42 diz que depois de tudo isso o corpo de Jesus foi sepultado em um sepulcro. Pronto. Não existe essa dúvida do Rodrigo Silva. Entendeu? E pior ainda é quando ele diz aí que por isso Maria Madalena foi ao sepulcro para passar o óleo no cadáver que já havia sido sepultado na sexta-feira. Você está rindo aí, né? Está atrapalhando minha explicação aqui. Brincadeira. Falta de educação sua. Fica rindo. Entendeu, gente? Agora, veja. São várias diferenças, gente. Várias diferenças sobre esse relato aí, sepultamento de Jesus nos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? São relatos diferentes. Porque isso aí é uma lenda. E eles trabalhavam com a lenda fazendo as mudanças que eles queriam. Você entendeu? Eu vou só dar um exemplo aqui porque é muita coisa. Veja lá. No Evangelho de João, o Rodrigo Silva diz aí. Havia dois homens. Olha aí. Só para você ter uma ideia. Dois homens. José de Arimateia e Nicodemos. Correto? Ele diz isso aí. No Evangelho de João, realmente havia dois homens. Mas, nos outros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não havia dois homens. Apenas um. O José de Arimateia. Entendeu? Nos três Evangelhos, nos outros Evangelhos, só havia o José de Arimateia. O Nicodemos não estava lá. Deve ter perdido o ônibus dele, o táxi, o Uber, não é? Ou então, o jumento, porque eles se locomoviam com o jumento, na época. Não havia a evolução que nós temos hoje. Então, o Nicodemos, em Mateus, Marcos e Lucas, não estava lá. Só o José de Arimateia. E pior, em Mateus, Marcos e Lucas, o José de Arimateia não passa óleo no corpo de Jesus. Viu como tudo é diferente? Viu como é diferente? Então, vamos lá. Agora, veja aí, à direita, para você entender, à direita, letra D de dado. Veja agora João, trazido aí pelo Rodrigo Silva. João, capítulo 20, versículo 1. Está escrito assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Só isso aí, gente. Não diz por que ela foi ao sepulcro. e muito menos a loucura de passar óleo em um cadáver já sepultado. Mas isso aí é dito pelo Rodrigo Silva. Ele diz aí, no centro, abaixo. Ele diz que Maria Madalena foi ao sepulcro para passar óleo no cadáver já sepultado. Que loucura! E João diz que Maria Madalena foi ao sepulcro, mas não diz por que. O por que é dito em Marcos e Lucas? Em João e Mateus, não. Viu como tudo é diferente? Agora veja aí em Marcos a letra E. Marcos, capítulo 16, versículo 1. É dito aí. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Entendeu? Aí, em Marcos, não foi apenas uma mulher, Maria Madalena, que foi ao sepulcro de Jesus. Aí, em Marcos. Não. Em Marcos, três mulheres. Olha a diferença, gente. Três mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. E a loucura aí da lenda, elas foram ao sepulcro de Jesus para passarem aromas no corpo de Jesus que já havia sido sepultado há dois dias. Você entendeu a loucura? O que é que é uma lenda? Entendeu a loucura? Elas foram lá para abrirem o sepulcro porque elas esperavam encontrar um cadáver. Abriram o sepulcro, elas iam abrir o sepulcro para perfumarem um corpo que já estava sepultado e que isso aí já havia sido feito em João pelo José de Arimateia e o Nicodemos. Viu aí, gente? E aí em Lucas, letra F, a mesma coisa. Agora aí a diferença também. Veja, Lucas, capítulo 24, versículo 1, diz assim, mas no primeiro dia da semana foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Já aí, olha as diferenças. Em Lucas, não foi apenas uma mulher como diz João. Não foi apenas três mulheres como diz Marcos. Em Lucas, várias mulheres foram ao sepulcro de Jesus levando perfumes para arrebentarem a sepultura e colocarem perfumes no corpo de Jesus. Viu a loucura, gente? Viu a loucura? É o que dá quando você trabalha com lendas. Isso aí não é um fato histórico ocorrido. É por isso que os quatro evangelhos trazem relatos diferentes e contraditórios. Entendeu? E abaixo eu coloquei aí é loucura, é maluquice passar óleo com aromas em um corpo já sepultado. Isso não existe. Mas essas loucuras estão aí em Marcos e em Lucas dizendo porque as mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Entendeu? Mateus e João não dizem. Mateus duas mulheres. Mateus não diz porque as mulheres estavam lá. Porque elas foram ao sepulcro de Jesus. Mateus não diz. João também não diz. E aí Rodrigo Silva inventou isso aí que no evangelho de João Madalena foi ao sepulcro para passar o óleo no cadáver já sepultado. Entendeu? Quem diz isso aí é Marcos e Lucas. O João apenas diz que Maria Madalena foi ao sepulcro mas não disse porquê. Você entendeu gente? Ficou fácil isso aí você entender? É isso é o que dá quando você trabalha com lendas. Entendeu? Tudo diferente aí nos quatro evangelhos do Novo Testamento. Mateus Marcos Lucas e João. Entendeu? Então o Rodrigo Silva diz aí que dois homens no evangelho de João José de Arimatea e o Nicodemos passaram óleos com aromas no cadáver de Jesus. E pode ter sido que isso aí não foi iniciado que isso aí foi interrompido e por isso Maria Madalena dois dias depois com o cadáver já sepultado ela foi lá passar um óleo no corpo de Jesus. Viu aí gente? Entendeu isso aí? O evangelho de João é claro está lá no evangelho de João eles passaram óleos no corpo de Jesus aromas os dois José de Arimatea e o Nicodemos depois disso eles envolveram o corpo de Jesus em lençóis depois disso sepultaram o corpo de Jesus acabou-se uma vez o corpo sepultado ninguém abre sepultura para perfumar cadáver isso é loucura isso é uma fantasia entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado